Como nós já vimos, o livro de Deuteronômio é a repetição da lei, ou seja, uma segunda apresentação da lei. Quando o povo de Israel estava novamente, depois dos 40 anos de êxodo no deserto, estava novamente frente a Canaã, o Senhor apresentou através de Moisés uma série de recomendações, uma série de advertências, e recomendou, e recapitulou, reapresentou a lei, a lei que deveria ser obedecida pelo povo de Israel. O livro de Deuteronômio começa, Deuteronômio capítulo 1, verso 1, diz assim, são estas as palavras que Moisés falou, os discursos de Moisés. Tem uma outra tradução que diz assim, são estes os discursos de Moisés, ou os sermões de Moisés, essa era a função do profeta, irmãos. A função do profeta era divertir o povo, orientar o povo, conduzir, educar o povo segundo a vontade de Deus. E o livro de Deuteronômio contém estas palavras, ou seja, os ensinos de Moisés. Também os relatos dos eventos que aconteceram com o povo de Israel. Esse é o conteúdo do livro de Deuteronômio. Dos versos 1 a 4, nós temos um prólogo, um prólogo histórico, falando sobre a história de Israel desde a saída do Egito até a chegada em Canaã, desde o Sinai até Canaã. Nós vamos estudar isso nesta semana, especialmente os capítulos 1 até o capítulo 3. Do capítulo 4, verso 44, até o capítulo 28, verso 68, nós temos a revisão da lei, ou seja, a reapresentação da lei, da lei de Deus para o povo que estava prestes a entrar em Canaã. Deuteronômio 29 e 30 apresenta um apelo para guardar a aliança. Um apelo para o povo, guarde a aliança. Qual aliança, irmãos? A aliança feita com Moisés, aliança mosaica ou aliança sinaítica. A aliança que foi feita com Deus e o povo no Monte Sinai. Depois, os versos 31 a 34 de Deuteronômio apresentam um apelo final para guardar a lei e para lembrar-se da lei. Apresentam também o cântico de Moisés e a bênção de despedida de Moisés. Este é o conteúdo do livro, irmãos, que nós vamos estudar neste trimestre. E, nesta semana, vamos estudar, então, as palavras, as primeiras palavras, o primeiro discurso de Moisés, o prólogo da história do povo de Israel. Por que ele falou sobre a história de Israel? Qual era o objetivo? O objetivo, vamos ver amanhã, o objetivo era lembrar o povo dos livramentos e do poder salvador do Senhor Deus. Aqui nós vemos as palavras de Moisés, irmãos, mas a Bíblia toda fala sobre o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia toda se referencia ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro, Jesus Cristo como salvador, como criador. Jesus Cristo como criador. Vamos ler o texto de João. João capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e, sem ele, nada do que foi feito se fez. João está apresentando aqui no seu evangelho o Senhor Jesus Cristo como criador de todas as coisas, coeterno, juntamente com Deus. Mas ainda, a Bíblia apresenta o Senhor Jesus como aquele que nos sustenta. Veja Hebreus capítulo 1, verso 3. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mais ainda, irmãos, no livro de Tito, no capítulo 2, no verso 14, a gente vê que esse mesmo Jesus é aquele que nos redime. O verso diz assim, O Senhor Deus, irmãos, o Senhor Jesus, Deus Filho, nos cria, sustenta e redime. E agora, no livro de Deuteronômio, Moisés apresenta um Senhor que cria, sustenta e redime. Que faz tudo isso antes do povo ocupar Canaã. Ele se lembra do passado, irmãos. Como que ele se lembra do passado? Ele se lembra dos 40 anos de peregrinação pelo deserto. O Senhor, aliás, Moisés, faz o povo lembrar dos 40 anos de peregrinação do deserto. E o que aconteceu nesses 40 anos? A libertação do Egito, o livramento no deserto. O provimento de água e de alimento. Mas a outorga da lei, os rituais de tabernáculo, os rituais de sacrifício, a disciplina, obedecer, obedecer por amor. E os 40 anos de peregrinação do deserto foi a maneira do Senhor disciplinar aquele povo que havia não acreditado na palavra de Deus e havia se rebelado. Nós ainda vamos ver isso também na lição dessa semana. A peregrinação do deserto foi por causa da infidelidade, por causa da desobediência. Especialmente por falta da confiança em Deus. Normalmente, irmãos, o pecado é por conta de falta de confiança em Deus. Quem peca não confia em Deus. Não confia na palavra de Deus. Não acredita na palavra de Deus. Não acredita na intenção de Deus. E, portanto, toma atitudes contrárias à vontade de Deus. Mas Moisés estava lembrando o povo do passado, dos 40 anos passados. Veja, irmãos, o texto da senhora White, que está na nossa lição, na página 19, na introdução da nossa lição. É um texto belíssimo, muito conhecido da igreja. Ao recapitular a nossa história, levendo cada passo do nosso progresso até o momento atual, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como líder. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Senhor White estava falando aqui sobre o progresso da igreja, da igreja adventista do sétimo dia. Mas nós devemos aplicar isso, irmãos, como o progresso do povo de Deus. Como o povo de Deus deve se conduzir? Nada devemos temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos tem conduzido, tem conduzido o seu povo, desde o povo hebreu, desde Abraão, Isaac, Jacó, Noé. Como Deus tem conduzido o seu povo. E nós somos o seu povo, nós já vimos isso. Nós somos herdeiros pela fé, como Abraão. Nós temos a fé de Abraão e, portanto, somos herdeiros da promessa. E o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida de nós. Quando vemos o cuidado de Deus no passado, irmãos, não podemos ter medo do futuro. Não podemos ter medo do que o futuro vai nos apresentar. O Senhor vai cuidar. O Senhor vai cuidar de mim. O Senhor vai cuidar de você. O Senhor vai cuidar da igreja. Porque o Senhor nos ama. E nós podemos ter convicção, certeza, fé de que Ele vai continuamente cuidar de cada um de nós, provendo o melhor para que nós possamos viver felizes aqui na Terra e, especialmente, eternamente felizes na Nova Jerusalém. O Senhor vai cuidar de você.